Meu nome é William, eu estou atendendo Medidão, eu sou o primeiro que faz a faca de Taekwondo. A irmã de William começou a treinar comigo novinha, e de repente ela se afastou e trouxe ele. Só que quando o William chegou, eu não me achei preparado, pronto para ter o William comigo. Não foi muito complicado, eu tenho meus professores que me ajudaram um pouco, eu dei um trabalho para eles, mas eu consegui chegar atrás da minha faca. Tem gente que acha que a luta é um esporte que incentiva a violência, mas estão redondamente enganados. A arte marcial ensina você a ser calmo, a ser tranquilo e a conversar com as pessoas, e tirar essas pessoas do mundo que gostam de agredir os outros e trazer para dentro de um tatame e ensinar o verdadeiro sentido de uma luta. Eu tenho medo do futuro dessa geração. Eu não consigo entender como as pessoas se apaixonam por mentiras. Eu sempre falo para os meninos, a prioridade é os estudos. Busque o conhecimento, e o conhecimento é uma das coisas mais importantes da nossa vida. A educação, de fato, muda as pessoas, ela forma as pessoas, ela influencia na forma como a gente vive em sociedade, no nosso intelecto, no nosso psicológico. O Brasil Paralelo, ele nos ensina a realidade do que acontece no Brasil. Pois assiste a Brasil Paralelo, vocês vão ver a verdade, como eu já vi um filme, nua e crua. O que é que se passa na sua cabeça quando você está lutando? O que me passa na cabeça? Vitória. 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 Vitória.